Música Fala galera, bem vindos a Corbute Itz Meu nome é Ricardo Corbute E hoje tem mais um desafio de comida aqui no canal pra vocês Galera, hoje é um daqueles vídeos Estou aqui em Brasília, no horário de almoço com meu companheiro Yes! Estamos naquela saga para achar os restaurantes bons de Brasília Bons, baratos, com muita comida gostosa Para um almoço do Corbute Estou aqui no Paladar Brasília, na 303 Norte E eles tem um buffet self-service de R$66,00 o quilo Barato, dá para comer bastante Além de pratos à la carte Então vou fazer uma combinação aqui Vou fazer uma montanha gigante de comida para variar Pedir algumas coisinhas e vamos encher o bucho Beleza? Se você não conhece o Paladar Brasília, está na descrição do vídeo E vamos comer que Corbute está morrendo de fome Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí Deixe joinha, segue lá no Instagram E bora que eu estou com fome! Galera, antes da gente pensar com a milança animal Eu tenho um recado do patrocinador desse canal E eu estou falando da Blaze A maior plataforma de apostas e cassinos online Mas veja só, é só para maiores de 18 anos Se você não tem 18 anos, pule direto para o desafio É uma plataforma online que você pode se divertir e apostar E de quebra ainda ganhar uma bolada E tem vários jogos que você pode se divertir Tem o Crash, tem o Double, tem jogos de cassino E tem até futebol e outros esportes que você também pode apostar Eu vou mostrar aqui para vocês o Crash, que é um dos mais populares e simples de jogar E como é que funciona? Você aposta um valor e ao longo do tempo o multiplicador vai subindo O seu objetivo é retirar o dinheiro antes que der Crash Você conseguindo fazer isso, você ganha o seu valor vezes o número do multiplicador Mas se você não conseguir a tempo, você perde tudo Bom, vamos lá, já depositei aqui 3 mil reais E eu clico aqui no Crash no menu esquerdo Aqui no Crash, aqui embaixo aparece o histórico com todos os multiplicadores dos últimos rounds E aqui na quantia a gente coloca o valor que a gente vai apostar Eu vou colocar 2.500 e quero pegar um multiplicador de pelo menos 3x Para poder multiplicar esse dinheiro Então... Olha, o último round foi 20x Vamos lá, o próximo round Tem que ser 3x, hein? Porque 3x vai para 7.500 Já imaginou? Bora 1.5 1.6 2x Vai, vai Não pode dar Crash Não pode dar Crash 3x Moleque E ainda está crescendo, olha só Poderia ter ganhado mais Mas ganhei 7.900 reais Com apenas um multiplicador Caraca E galera, o depósito é super simples Você pode fazer por PIX, boleto bancário ou cartão de crédito E o saque também é muito rápido Você pode receber por PIX ou transferência bancária E para você que ficou até aqui tem bônus Usando o código CORBUT Você ganha até 5 mil reais em prêmios de boas-vindas para poder se divertir Mas lembre-se, jogue com responsabilidade Existem riscos Você pode ganhar ou perder dinheiro Então não jogue o que você não tem, beleza? Então agora vamos para esse desafio Que eu estou morrendo de fome Partiu! Bom galera, vamos fazer a montagem desse prato do CORBUT Isso aqui vai ser difícil Vamos tentar não misturar tudo dessa vez Um pouquinho de arroz Um pouquinho de feijão Ah, um de dois? Mais arroz Caraca Caraca, o purê está tomando conta Acho que não vou poder botar mais purê não Olha, se eu botar um molhinho desse da carne Beleza, acho que agora está bom Nossa, os 4 quilos Mas ainda tem os parmegianazinhos Galera, chegou a comida Chegou os parmegianazinhos Além aqui dessa fonte gigantesca de carboidratos Mais uma refeição simples Porque tem só arroz, feijão, macarrão, purê Um molhinho de carne Aqui uns pedacinhos de carne que vieram de penetra E os dois parmegianazinhos Aqui tem 4 quilos de carboidrato E mais um quilinho de parmegiana Meio quilo cada aqui Beleza? Então, 5 quilos de comida Almoço do CORBUT Aqui no Paladar Brasília Estou morrendo de fome Vamos para esse vídeo E claro, coquinha zero aqui para não engordar Tem que lembrar do sobremesa do final, hein? Beleza O purê já está aqui, ó Quase caindo Beleza, galera Então vamos para o almoço do CORBUT Aqui no Paladar Brasília Em 3, 2, 1 Valendo! Olha só que esse purê A ver se ele não cai Caraca, adoro o purê, velho Dessa vez eu tentei fazer um prato mais organizado Consegui, Ivina? Meu Deus, velho Olha só Parmegianazão aqui Com purê, cara Incrível Caraca Esse aqui eu acho que é o Não sei se é de contra filé Você acha que não vai tudo, não? Eu apostei mesmo Apostou? Quem apostou contra? Mas se inclina muito não, cara É almoço padrão Caraca, mas o parmegiana está top, velho Nunca viu? Depois é 3 dias na academia Aqui deu 4 quilos Mais 1 quilo de parmegiana Deu 100 quilos Ficou foda aqui Tem que maneirar no parmegiana Deve ter pedido mais um Não vai acabar Não vai ficar só no carboidrato Eu sei que vai ter gente que Fala que não mistura arroz e macarrão Mas, cara, é bom Esse molhinho parmegiana Foi gostoso demais Vamos lá 5 minutinhos Vou começar aqui o segundo parmegiana Acho que já cabe o parmegiana no prato Vamos eliminar aqui Que a gente já bota o molho por cima Bom, galera Eu acho que 8 minutos Já foi metade Eu acho Vamos seguindo A forma é grande Muito macarrão 10 minutinhos Tá muito gostosa a comida Tem mais dois pedacinhos aqui Do parmegiana E os carboidratos aqui Caraca Eu sujo muito o talher Isso que acontece 15 minutos, galera Falta só um pouquinho Eu achei que ia fazer uns 15 minutos Mas comi bem de boa Aproveitando a comida Tá muito gostosa Só um restinho É isso aí, galera Última colherada 19 minutos e 6 segundos Pô, tô satisfeito 5 quilômetros de comida Aqui no Paladar Brasília Prato limpo 66 reais o quilo no self-service Barato demais Ainda mais aqui em Brasília E os padrões de hoje Cara, comida top Bem pegada caseira Gostosa E é isso aí O parmegiana então, cara Pra mim Eu deveria ter pedido mais um Porque Ele que deu todo o tempero aqui O gosto da parada O molho, né Ainda mais que não tinha nenhum vegetal Só tinha realmente carboidrato Então É isso, galera Se você não conhece o Paladar Brasília Hum, peraí Tem sobremesa Que eu vou pegar Falar aqui de uma sobremesa Um bombom de morango Que é sensacional O artesanal Feito por eles Então O que eu tava falando? Caraca, agora eu preciso dormir Então é isso 66 reais o quilo do buffet Tem vários pratos Alacarte executivo aqui também Venha conferir uma ótima opção Pra almoço em Brasília Fica aqui na 303 Norte Inítica da Aza Norte Agradável lugar Top demais Não conhecia Fiquei conhecendo agora Tá bom? Gostou do vídeo? Comenta aí embaixo Querem mais almoço do Corbucci Nos restaurantes aí Se é o serve Se é o buffet Quero saber Então nos vemos no próximo vídeo Mas antes Se você não quer se inscrever Deixa o joinha Segue lá no Instagram E valeu Agora a sobremesa A banda de inteira não, né Bom galera Chegou aqui a sobremesa Bombonzinho de morango Vamos ver Então é morango inteiro de bombom Caraca, muito gostoso Produção própria aqui do restaurante Top Valeu Tchau Tchau